Há 15 anos, o programa do Ratinho reestreava aqui no SBT. Sempre com foco em levar entretenimento e alegria para os telespectadores, a atração continuou se reinventando ao longo do tempo. Cesar Filho bateu um papo com o Ratinho sobre carreira e momentos curiosos da vida do apresentador. Vamos acompanhar. Essa noite eu converso com um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira, Carlos Massa. Obrigado pelo seu tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que colocou o apelido de Ratinho em você? Um rapaz chamado Laércio Bisquilliari. Eu era muito pequeno, eu era muito magrinho. E eles não deixavam eu jogar bola porque eu era muito pequenininho. E eu pegava a bola e subia com a bola. Só devolvia a bola, porque tinha uma bola, uma bola só. Só devolvia a bola se eles deixassem eu jogar a bola. Então toda vez que eles iam jogar, primeiro eles procuravam no entorno do campinho. Você não tinha medo de apanhar, não? Pequenininho, franzinho. Mas eu era pequenininho, tinha o dó de mim. Dó, era dó, não era outra coisa. Não está muito chato esse mundo politicamente correto, não? Muito chato, mas está chato para quem leva muito a sério. A gente tem que se policiar muito. Não, eu estou me policiando mais, mas não muito. Mas você não tem medo de ser cancelado, essas coisas? Não, eu não ligo para ser cancelado, pode cancelar quem quiser. Mas o problema é o seguinte, eu acho que a forma como eu faço o programa, César, é tão de brincadeira que as pessoas não me levam a sério. Eu não sou sério. Você falou desse seu jeito brincalhão. Eu me lembro de você quando você surgiu, quando você começou, acho que era Rede OM na época, não era? Você com cacetete, você quebrava fax, você era bravo, era o cara que explosivo, não sei o quê. Aí com o tempo você foi mudando e foi sendo o que você é na vida real, dentro do palco aqui, onde nós estamos agora, inclusive. Eu fui vendo que a internet estava fazendo aquele papel, aquele papel de indignação. O papel de indignação, antes era dos programas policiais. Hoje não é mais, hoje a internet faz esse papel. Eu não tenho peça. Não, não é possível. Cada dia é um programa diferente. Diferente. Isso é proposital? Proposital, programa de joar. Programa de segunda-feira, Calouros. Eita! Programa 10 ou 1000. Quem que vai cantar música romântica aqui? Juscelino, vai lá Juscelino, vai cantar. Boa noite, gente. Terça-feira. É o programa do Rati Go Show. Gol! Golaço! Golaço! É melhor ser empregado do que ser... Eu sou funcionário aqui do SBT, sou contratado do SBT e contrato muitas pessoas. Aí tem umas 2 mil funcionários, mais ou menos. Te juro, com a maior confiança que o povo do Brasil tem em mim, aqueles que acreditam que eu estou falando a verdade. A pior coisa do mundo é ser empresário. É muito ruim ser empresário. Como eu fiquei muito tempo desempregado, César. Muito tempo. E eu vi que quando o cara fica desempregado, no meu caso, eu fiquei desesperado. Porque eu morava em cidade pequena, não conseguia ganhar dinheiro. E o meu filho pequeno... Então, eu criei um trauma que eu tenho que arrumar emprego. Então, eu vivo abrindo coisas para arrumar emprego. O meu negócio que dá mais lucro para mim hoje, não o meu maior negócio, mas o meu melhor negócio é o hotel. É mesmo? Opa, dá mais dinheiro. Está preparado para virar cassino ou não? Não, não. Eu só conto a cassino. É. Não, não conto a cassino. Sou a favor do cassino. Mas o que eu falo? Eu acho que os cassinos... Nós estamos com uma oportunidade única, César, de pegar os cassinos e colocar lá no polinho da seca. Cassino só lá. Quer cassino? Quer montar o cassino, César? Vai lá. Vai lá, você leva água, leva luz e dá emprego. Como fizeram com Las Vegas, que era um deserto. Como fizeram com Las Vegas, que era um deserto de nevada. É verdade. Pega e faz a mesma coisa aqui. Nós acabamos com o problema de ter que manter os desempregados do Nordeste. Nós empregamos todo mundo lá se montar cassino, gente. É só querer. É isso que eu penso. O que você ainda almeja fazer dentro da televisão que você não fez? Ah, eu acho que eu queria lá no futuro, bem lá no futuro, porque eu espero que demore, eu ainda queria fazer um programa ou igual o do Jô Soares, só entrevista. Ele é o novo fenômeno da televisão. Eu vou conversar com o Carlos Masso Ratinho. Ou um programa igual o Rolando Boldrin. Ó, Danilo Gentili, tá querendo roubar teu lugar, tá? Aliás, você fez uma participação lá, que eles mostraram agora, no aniversário do programa, muito boa, você fazendo Shakespeare. Ah, é? E você fez, uma outra que você fez muito boa também foi com a Hebe. Não admito que você casa com aquele tal de Romeu. Mas o Romeu é gente boa. Muito boa. Gente boa, papai. Não é que você fez? O Romeu e o Juleto. Mas espetacular aquilo, espetacular. É com quem você trabalha. Mas não é, mas a Hebe, ela tinha uma coisa igual você, assim. A Hebe ou gostava ou não gostava. E ela era verdadeira. Ela era muito verdadeira. E ela era apaixonada por você, Ratinho. Eu ia toda segunda-feira, moça, Hebe. Você tem sonho de ser o pai de um presidente da república, por exemplo? Olha, eu gostaria muito que o meu filho continuasse tão político. Como é que foi que ele chegou para você e falou, vou ser político? Eu sempre gostei de política, eu sempre gostei. Dezoito anos, eu fui vereador já. Dezoito anos, eu já fui vereador. Eu fui vereador várias vezes, eu nunca perdi a eleição. Então, quando ele chegou com vinte anos, ele falou assim, pai, eu quero ser deputado. Falei, você está indo na lucro. Eu quase quebrei por causa desse negócio de política. É isso que você quer? Falei, pai, mas eu quero ser deputado. Eu quero ser deputado. O senhor me ajuda? Eu falei, eu ajudo. Quanto é que custa a campanha? Eu dou o dinheiro da campanha e peço voto. Então, o que eu posso fazer? Não posso votar. Ele falou assim, não, o senhor só me ajuda. Aquele tempo podia dar dinheiro. Hoje não pode mais. Mas quando ele começou, ainda você podia. O que eu acho uma baita de uma sacanagem é nós pegarmos dinheiro do povo para fazer campanha eleitoral. Não, tem que ser igual dos Estados Unidos. Quem quiser que ajude. O Ratinho, mas ele está indo muito bem. E tem gente que já fala que ele pode ser o futuro presidente da República. Você acha? Eu acho que se ele fosse criado, claro que eu deixo, claro que eu deixo. Vou lá pedir voto para ele. O máximo que eu posso fazer é pedir voto para ele. Eu vou pedir voto. Se puder dar dinheiro, eu dou para a campanha. Se puder. Hoje eu não posso. Hoje eu posso dar 50 mil reais. Eu posso dar. Mas se puder, eu dou dinheiro para a campanha. Eu acho que alguém tem que mudar esse país. Eu acho que essa história de ficar essa briga de Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, essa briga é muito ruim para o país, muito ruim. Os extremos, né? Os extremos. Não estou dizendo do Lula nem do Bolsonaro. Os extremos são muito ruins. Muito ruins. E você trouxe os dois no seu programa. Os dois. Você traz os dois lados. Você não tem essa coisa de... Não tem essa coisa. Não tem. Tem hora que o senhor fica meio embrochado. É resiliente, resistente. Essa que é a intenção. Eu não gosto muito de extremismo, né? Eu sou meio centrão. Mas é que na época eram os dois que estavam, né? Eram os dois que estavam ali para... Mas eu entrevistei a Dilma, Fernando Henrique, Fernando Collor. Eu entrevistei todos os presidentes da República. Como tem que ser. Eu entrevistei todos. Como tem que ser. Como tem que ser. De jeito simples para o povo poder entender. Foi no meu programa que o Lula falou a história da picanha. Eu digo todo dia. Nós vamos voltar a comer picanha. Tava aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha. Se eu convidei ele para vir no meu programa, eu não posso convidar o cara para agredi-lo. Exato. Eu não sou jornalista. Eu sou animador de televisão. Vocês são jornalistas. Eu não. Quem você achou mais parecido? Eu amo brincar com ele. É, e o auditório ama você e o povo ama você, Ratinho. Eu sento o colo das veias. Chama ele de amor, beijo na boca, faço qualquer negócio. Olha aqui. O que você disse que eu sou? Eu sou o homem mais... Cheiroso. Mais cheiroso. Cheiroso. Traz aqui para mim. É o cara mais cheiroso que eu conheço. Eu trouxe um presente. Eu fiz uma viagem. É um perfume árabe. Nem sou a lâmara. É um perfume árabe. Aqui, ó. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Eu te amo. Eu também. A entrevista completa com o apresentador Ratinho está no canal do César Filho no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.